A Camila trabalha como vendedora e para ela facilitou demais a vacinação na região da 44. A gente teria até que faltar o serviço, chegar mais tarde na 44 para ir a algum lugar tomar. A facilidade vacilou bastante para a gente, melhorou bastante. Por aqui tem aqueles que ainda estão na primeira dose. Mas ainda bem que o Francisco se convenceu de que o melhor caminho é o da vacinação. É melhor seguir a medicina e tomar a vacina que tem que tomar. E ser feliz com sua saúde, é isso que Deus quer. A Maria Claretti é moradora do setor central. Um exemplo a ser seguido quando o assunto é vacinação. Tomou tudo certinho. Certinho, tudo no tempo certinho. Os locais escolhidos para a vacinação itinerante são aqueles que tem maior circulação de pessoas. O objetivo a ser atingido é de 70% da população vacinada com a segunda dose até o final de dezembro. Por isso, o projeto continua. Nesta quarta-feira, a van da vacinação estará na Praça da Bíblia. E no restante da semana, o foco vai ser o setor Campinas. As crianças de 12 a 17 anos só podem ser vacinadas com imunizante específico, imunizante da Pfizer. Assim como as pessoas que recebem a terceira dose. A dose de reforço também é só Pfizer. Já para a primeira dose, todos os imunizantes estão disponíveis. E a segunda dose, a pessoa tem que tomar aquela vacina que fez a primeira dose. Até agora, a vacinação itinerante já atingiu mais de 7 mil pessoas. Estão sendo aplicadas por qualquer dose da vacina contra a Covid e também a vacina contra a gripe. As duas podem ser tomadas no mesmo momento. A única vacina que está em falta é a da marca Janssen. O próximo carregamento que chegar será destinado à aplicação da segunda dose nas pessoas que se vacinaram no mês de junho e julho. Nós estamos vendo, primeiramente, uma queda muito grande da solicitação de internações. Uma estabilização desses casos em pequena quantidade. Ou seja, hoje o sistema de saúde não está mais sobrecarregado pelos casos graves, justamente pelo avançar da vacinação.